Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara, desta quinta-feira, dia 1º de julho de 2021. Basquete feminino. Na noite desta quarta-feira, o César Araraquara voltou à quadra para encarar o Sodiedoces Mesquita e venceu de virada por 84 a 80, 39 a 37 para o time carioca no primeiro tempo, em jogo realizado na Arena LSB na Baixada Fluminense, por mais uma rodada da LBF. O destaque da partida ficou para a armadora do César, Tainá Paixão, que assinalou 24 pontos, pegando 8 rebotes e com 6 assistências, sendo a MVP do confronto. Já pelo lado do Sodiedoces, Tainá Silva anotou um duplo-duplo, marcando também 24 pontos, mas com 12 rebotes e 7 assistências. Com a vitória fora de casa, o César se mantém na segunda colocação, com 8 vitórias em 11 jogos disputados. O próximo compromisso será diante do Sampaio Basquete, nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, no ginásio Costa Rodrigues, em São Luís, no Maranhão. Brasileirão. Os times paulistas entraram em campo na noite desta quarta-feira. No sul, o Palmeiras encarou o Internacional no Beira-Rio e venceu pelo placar de 2x1. Daverson e Danilo fizeram os gols do Verdão, enquanto Edenilson descontou para o Colorado. Já na Vila Belmiro, o Santos encarou o Sport e ficou no 0x0. Outro empate sem gols aconteceu na Neoquímica Arena, no clássico entre Corinthians e São Paulo. Com um futebol pouco produtivo, as equipes criaram pouco e não empolgaram os seus torcedores. O líder Red Bull Bragantino entra em campo hoje, para encarar o Ceará, às 4h da tarde, no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Categorias de base. A Ferroviária bem que tentou, mas acabou sendo eliminada no Brasileiro Feminino Sub-16. Jogando na manhã desta quarta-feira, as Guerreirinhas Grenas acabaram sendo derrotadas para o São Paulo por 3x2, em partida realizada no CT1 do Atlético de Sorocaba, na cidade de Sorocaba. Os gols das Guerreirinhas Grenas foram marcados por Ana Luíza e Aline Gomes, enquanto Ana Luíza, Carol e Duda Rodrigues marcaram a favor do Tricolor. Com resultado, a Ferroviária se despede da competição ficando na terceira colocação do Grupo C. Agora parte do elenco se prepara para a disputa do Brasileiro Feminino Sub-18, que começa na próxima semana, também na cidade de Sorocaba. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho